Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, que tem como parceiro a RGA Engenharia do Jeremias e também a Karine Lessa Confecções. Você que vai viajar agora para a Semana Santa, olha, vou mostrar aqui, isso aqui é para você colocar a cerveja lá de garrafa de 600ml, para não deixar esquentar e essa aqui para colocar a latinha de cerveja, latinha não, latão, coloco latão. Essa aqui é do Montes Claros Vôlei, personalizado, tá certo? E essa aqui é do Momento Esportivo. Se você quiser ganhar uma DS1 camisa, é só entrar no Face aqui, deixar uma frase importante, nós vamos pegar seu telefone e vai estar concorrendo. Karine Lessa Confecções, parceira do nosso Momento Esportivo. O Montes Claros Vôlei fez a primeira partida do playoff lá em São Paulo no último domingo, fez um jogaço, perdeu 3x1. Agora joga no sábado aqui em Montes Claros, 2 horas da tarde, contra o mesmo César. Conferir um pouco da derrota do Montes Claros. Ficou muito próxima a rede, Serginho no levantamento do Glaçor. Lá no fundo, Vinhedo, levantamento, ainda Montes Claros para trabalhar essa bola. Maicon, de volamento, está longe, ele bate uma bola para o alto. Bola no fundo, Serginho, Aracaju, tem contra-ataque. É para o André Nascimento, André Nascimento, essa bola não cai. Murilo, Murilo, era para colocar em jogo. Sobe pressão agora, Montes Claros, para virar, para virar, Riad. Olha, sábado, todo mundo convocado, 2 horas da tarde, é um horário terrível, né? Mas vamos lá torcer para o Piqui Atômico, para dar o troco, tem que ganhar essa para jogar na semana que vem de novo, terça-feira em São Paulo. Se perder, dá adeus à Superliga, mas isso não vai acontecer. Nós acreditamos na galera lá. Maristela, o que temos de novidade aí, depois dessa Copa Minas Gerais Regional Norte? Isso. Tem outra fase também, outra competição além da... Tem, tem. Nós estamos com a programação para participar, logo agora, dia 9 de abril, no primeiro aberto de natação em Lagoa. É a primeira competição de natação feita em Minas, em Lagoa. Onde nós vamos ter a oportunidade de levar a nossa equipe principal, que é uma equipe mais madura, né? Mesmo com pouca idade, a Adriele já faz parte dessa equipe também. É parecido com o que eles fazem no mar? Isso. Isso, parecido. Eles isolam a Lagoa, faz como se fosse uma piscina dentro da Lagoa. E assim, para a MG que está fazendo o evento, é uma novidade, para a gente que vai participar, é um feito. Montes Claros nunca participou de uma competição em Lagoa. E assim, temos tudo, mas tudo, 90% de sairmos de lá campeão. Onde vai ser? Vai ser em Três Marias, dia 9. Bacana. É bom que Três Marias tem uma praiazinha lá. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da TV Três lá, Três Marias, da qual nós somos correspondentes. Esse vídeo vai estar passando lá também, na TV lá. Ah, que bom. Jota, bacana. Nós estaremos aí com a galera, dando aquela força. Vai participar também, Adriele? Aham, vou. Vou participar lá em Três Marias. Já nadou assim, fora da piscina, ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez. Por isso é um desafio. É um desafio. É por isso que chama, desafio em Lagoa. Que bacana. A gente já pensou, e lá vai ficar o dia todo, lá vai ficar lá curtindo a praia de Três Marias, que chupiu agora. É a barragem de Três Marias, né? Que está bonita, muito bonita. Nós vamos fazer uma visita em Três Marias, né, na semana, próximo ao evento, para deixar tudo tranquilo para os meninos poderem viajar. Maristela, Adriele, nosso programa está chegando ao final. Quero dar os parabéns para você mais uma vez. Manda um abraço para o Djalma Alves, da AMG Sports, que esteve aqui coordenando a arbitragem. Suas considerações, o espaço continua aberto aqui, viu? Nós cobrimos a natação sempre. É, eu quero realmente agradecer a você, a pessoa, né, do Rubem, que tem nos apoiado, assim, efetivamente em todos os eventos, ao Canal 20, que sempre nos acolhe muito bem. E quero agradecer também, em especial, esse ano, Rubem, ao nosso secretário de esportes, Toninho da Covan, que vem nos apoiado muito, sabe? Em todos os eventos, há muito tempo que nós não tínhamos participação de secretário na competição, para ir lá cumprimentar o garoto, dar uma medalha. Isso é incentivador, é importante para a gente. Quero aproveitar também o espaço e convidar todos os pais e atletas da natação para que venham ser um voluntário da tocha olímpica. Nós estamos precisando de voluntário. Tá certo, Adriane, parabéns mais uma vez, leva um abraço lá para a família, suas considerações e boa sorte. Obrigada. Tá certo. Pessoal, aqui está o troféu imprensa, que nós ganhamos na última sexta-feira, o programa Momento Esportivo. Eu quero dividir esse prêmio com todos da emissora, principalmente o pessoal da LD Edição, que nesse instante eu convido para vir aqui, para a gente dividir esse prêmio. Olha, estou dividindo com esse pessoal aqui, isso aqui é uma parte da emissora, mas é o coração da emissora. Esse pessoal que faz a TV, que você vê, vocês não vêem eles, mas eles fazem o sucesso, fazem a edição. O nosso chefe, Arlan, que é o cara que está aqui mais tempo conosco. O nosso editor e também cinegrafista, Elcio. O nosso cinegrafista, Rafael. O Vandes, que faz parte do comercial. Túlio, que está aqui conosco fazendo estágio. O Pedro, editor e também cinegrafista. E também o Paulo, que é editor e também cinegrafista. Graças a ele e ao reconhecimento dos colegas de imprensa, nós estamos levando o Troféu Imprensa 2015. Galera, muito obrigado. Se não fossem vocês, não teriam esse sucesso que temos hoje. Um dos melhores de Montes Claves, queriam dizer, de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando o programa Momento Esportivo com muita felicidade. Agradecer a Léo e a Felipe que concorreram conosco e a todos da emissora. Muito obrigado a todos, a Karine Lessa, nossa parceira e toda a direção da ETB. O programa está chegando ao final e tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. E agora, RGA também Engenharia. 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 E agora, RGA também Engenharia.